Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Fábio, bem-vindos ao canal Somente Corinthians. E galera, no vídeo de hoje, vamos falar sobre as 10 maiores goleadas do Corinthians na história da Libertadores. Tem goleada por 6x0, 4x0, 6x1, muitas outras goleadas aqui, mas antes de começar as goleadas, vamos para a vinheta! Bom gente, e para começar, o Corinthians enfiou 4x0 na sua história, 4 placares por 4x0 na Libertadores. E o primeiro deles, ocorreu na primeira participação do time, em 1977, pela fase de grupos, o Corinthians fez 4x0 no Deportivo Cuenca do Equador. No dia 4 de maio, no estádio do Pacaembu, Vaguinho, Palinha, Romeu e Givanildo fizeram os gols da goleada. Confira os gols do time, 4x0 no Cuenca, no Pacaembu, em 1977. Romeu, bons, bom cruzamento, Vaguinho, é gol, gol, gol! Zé Maria, no meio é Luciano, a Palinha, falhou a defesa, Palinha, vai entrando a bola, a terceira, gol, gol, gol! Bom cruzamento, lance, boa bola, Palinha, Romeu de primeira, gol, gol, gol! Vaguinho, bom cruzamento, Vaguinho, valeu Luciano de primeira, gol, gol, gol! E outra goleada por 4 a 0 ocorreu pela fase de grupos da Libertadores de 99. No estádio Ropacaembu, o Corinthians fez 4 a 0 num campeão de Libertadores, o Olímpia do Paraguai. O jogo foi no dia 9 de abril, e o grande destaque foi o atacante Dinei. Ele marcou 3 gols contra o Olímpia. E o outro foi marcado pelo Marcelinho, para fechar a goleada por 4 a 0. Confira os gols do time na goleada por 4 a 0 sobre o time paraguaio. Eu tenho facilidade para fazer esses gols, de sair pelo lado esquerdo, e bater por cima do goleiro, bater colocado por cima do goleiro, e tive, graças a Deus, a felicidade de bater bem. Você olhou? Sim. Os outros gols são no segundo tempo. Bola em jogo, e logo Dinei faz o segundo gol. Eu olhei para o Marcelinho, fingi que ia no segundo ponto, e no primeiro fiz o gol. O terceiro é muito parecido. O terceiro acho que foi idêntico, né, que eu fiz a mesma jogada, e graças a Deus, acho que a gente tem que parabenizar todos os jogadores do Corinthians pela excelente atuação hoje em dia. Depois do que se viu ontem, o adversário é que tem que se preocupar com você. O Dinei só não participa do quarto gol. Este aí, marcado por Marcelinho. Agora vamos para duas goleadas que aconteceram recentemente, e foram no mesmo ano, em 2015. A primeira delas foi pela Pré-Libertadores. No jogo de ida, o Corinthians fez 4x0 no Onse Caldas da Colômbia, na Neuquímica Arena, que na época era ainda Arena Corinthians. O jogo foi no dia 4 de fevereiro, e os gols do Corinthians foram marcados por Emerson Sheik num golaço de cobertura, Felipe de cabeça fez o segundo, Elias no tic-tac ao terceiro, e Fagner de cavadinha fez o quarto para fechar a goleada e praticamente garantir o Corinthians na fase de grupos daquele ano. Confira os gols do time nesse show na Arena em fevereiro de 2015. O Jadson vai dando espaço, aí o Emerson Sheik colocando na área direto! Gol, Jadson! Gol! Jadson na primeira trave e desvio para o Gomes Felipe! Gomes Felipe! Gol! Jogar pelo terceiro gol. Aí, ó, Elias, Jadson, sai a tabela, bola enfiada, Renato para o Elias, golaço! E o outro 4x0 em 2015 foi pela fase de grupos. O Corinthians fez 4x0 no Danúbio, no Uruguai, também na Arena Corinthians. O jogo foi no dia 1º de abril daquele ano, e o destaque do jogo foi o peruano guerreiro, com três gols marcados. Coincidentemente, foi o último jogo que o peruano marcou gols pelo Corinthians. O outro gol corintiano foi um golaço de falta do Meia Jadson, para completar a goleada e fazer o Corinthians classificar para as oitavas de final daquele ano. Confira os gols dessa goleada por 4x0 sobre o Danúbio. Autorizado, o Jadson partiu por cima da Barreira! Para o gol! O Corinthians tem a chance no segundo gol, cruzamento para o Guerreiro, toque de cabeça para o gol! Gol! Renato tocou para ele, Emerson dominou na entrada da área, fez o cruzamento, olha o gol! Gol! Bom, agora vamos para 2003, pela fase de grupos da Libertadores. O Corinthians enfrentou no Pacaembu o Fênix do Uruguai, e aplicou um 6x1. O jogo foi no dia 2 de abril, e os destaques foram Gil e Liedson, com dois gols marcados cada um. Fábio Luciano e Leandro fecharam a goleada e ajudaram o Corinthians a classificar para as oitavas da Libertadores daquele ano. Confira os gols contra o Fênix do Uruguai em 2003. Em campo, o time não decepcionou. Logo aos 9 minutos, Gil, de pé direito, fez 1x0 o Corinthians. Aos 19, no cruzamento na área, a bola sobrou para o zagueiro Fábio Luciano, que aproveitou a chance, marcando o segundo gol corinthiano. Um minuto depois, nova jogada pela esquerda, Leandro concluiu com tranquilidade, 3x0. No finalzinho do primeiro tempo, Liedson ampliou, quarto gol do Corinthians. Na segunda etapa, a equipe tocou mais a bola, administrando o resultado. Em uma dessas descidas, Liedson fez o segundo dele no jogo, quinto do Corinthians. Logo em seguida, o Corinthians fechou o placar com mais um gol de Gil, também o segundo dele na partida. Final, 6x1 Corinthians no Pacaembu. Bom, agora vamos para uma goleada mais recente, né? A goleada mais recente aqui do vídeo. O Corinthians enfrentou o Deportivo Lara, pela fase de grupos, em 2018. E o jogo foi lá no Metropolitano de Lara. E o Corinthians, meus amigos, enfiou 7, 7x2 nos venezuelanos. O jogo foi no dia 17 de maio. E o grande destaque do jogo foi o meia-jadson, com incríveis 3 gols marcados. O atacante Júnior Dutra, que entrou no segundo tempo, conseguiu marcar 2. O lateral Sidiclei fez o outro, e Romero, num vôleio espetacular, marcou outro gol do Corinthians, para fechar a goleada por 7x2 e classificar o time para as oitavas da Libertadores daquele ano. Confira os 7 gols do Corinthians contra o Deportivo Lara, em 2018. Trazendo o Pedrinho, rolou para o Jadson, invadiu na cara do gol, perna esquerda, batida! Gol! Lá vem o Jadson, perna direita na bola, batida! Gol! Ele botou a bola na grande área, tocou para trás, quem é que chega? Jadson, golaço! Gol! Bola para ele, foi para o fundo, o cruzamento, o Rodriguinho sobrou, Sidiclei! Gol! Espaço, invadiu a grande área, trouxe para o lado direito, lá vem o cruzamento, o Romero! Golaço! Os oelanos correm atrás dele, ele vai para dentro da grande área, oelou para o goleiro, vem a batida! Gol! Corinthians, em cima da marcação, trouxe para o pé direito, bateu, cruzado, expalmou o goleiro, o Júnior Dutra! Gol! Agora vamos para 2000, meus amigos, sim, fase de grupos. O Corinthians enfrentou a LDU do Equador, no estádio do Pacaembu, e o Corinthians fez 6 a 0 nos equatorianos. O jogo foi no dia 3 de março, e o grande destaque foi o atacante Luizão, com 3 gols marcados. Marcelinho, Dinei e Capu, contra, fecharam a goleada do Corinthians. Confira os gols contra a LDU, em 2000. Marcelinho sofre pênalti e abre o placar. A festa esquenta quando Luizão faz o segundo. Luizão marca de novo, 3 a 0. No Equador não tem carnaval, mas Capurro está gostando tanto da festa, que participa dela, fazendo um gol para o Corinthians. O tempo do desfile vai estourar, mas as evoluções de Luizão continuam, 5 a 0. E cadê o campeão da folia? Está aqui. Dinei faz 6 a 0. O carnaval começou de vez. Bom, gente, a próxima goleada é outra por 6 a 0. E aconteceu justamente no ano que o Corinthians foi campeão da Libertadores. Sim, em 2012. O último jogo da fase de grupos daquele ano. E o adversário que tomou a goleada foi o Deportivo Tátira da Venezuela, no estádio do Pacaembu. O jogo foi no dia 18 de abril e os gols foram marcados por Danilo de cabeça, Paulinho depois de uma linda tabela com Liedson, Jorge Henrique, Emerson Sheik, Liedson e Douglas de pênalti fecharam a goleada e ajudaram o Corinthians a ficar com a segunda melhor campanha da competição naquele ano. Confira os gols de Corinthians 6, Tátira 0 em 2012. Fica o Ralf esperando um rebote, Emerson bate, olha o Danilo e o gol! Gol! É intensa, sem refresco. Era o Liedson que estava ali, fez a jogada, tabela com o Paulinho. Lindo lance, Paulinho para o Liedson, Liedson para o Paulinho. De Paulinho para o gol! Gol! Boa bola do Liedson para o Paulinho, Jorge Henrique, bateu para o gol! Gol! Se classificar, pega a portuguesa. Olha o Emerson, de primeira! Golosso! Gol! Bom, agora vamos para mais uma goleada por 6x0. Sim, teve mais uma goleada com esse placar. E também foi recentemente, pela fase de grupos da Libertadores de 2016, o último jogo da fase de grupos. E foi contra o Cobressal do Chile, na Arena Corinthians. O jogo foi no dia 20 de abril. E os destaques da partida foram Marloni e Romero. Eles marcaram dois gols cada um. Um dos gols do Marloni foi um golaço de voleio, que concorreu ao prêmio Puskas daquele ano. E teve um gol do Romero, o segundo do time, que ele fez dançar a defesa do time chileno. E os outros dois gols foram marcados por Elias e Guilherme Arana. Confiram os gols da goleada por 6x0 contra o Cobressal em 2016. A visão que tem o Edilson, joga a bola, perto da marca do pênalti, a cabeça do pênalti. Gol! Rodriguinho, gol a bola para o Romero, gol para a frente, tentou o corte lindo, a dança que ganhou. Gol! Devolve muito bem para o Edilson. Lá no meio está o Romero. Edilson fez o cruzamento no jogo da esquerda. Marloni matou no peito! Gol! Marloni! O Arana arriscou, bateu para o gol! Gol! Guilherme Arana para se classificar. Também depende só dele de um empate. Romero, bola, bola! Elias, posição! Gol! Gol! Gol, Marias! Bom, gente, então vamos para a última goleada desse vídeo. Sim, a maior goleada da história do Corinthians na Libertadores. E aconteceu pela fase de grupos da Libertadores de 1999. O Corinthians, meus amigos, fez 8x2 no Serro Portenho do Paraguai no estádio do Pacaembu. O jogo foi no dia 10 de março. E o grande destaque daquele jogo foi Fernando Baiano. Sabe quantos gols ele marcou? 5! Sim, dos 8, Fernando Baiano fez 5. Índio, Silvinho e Edilson completaram a goleada por 8x2. Confira os gols da goleada, os 8 gols da goleada contra o Serro em 1999. O Evaristo de Macedo e faz um passe lindo para o Silvinho. Chegou, cruzou, passou, Edilson, bateu! Gol! Lá na direita o lançamento do Winsley é boa bola. Vem o Diney. Escapou, cruzou ele, sua chuteira branca, Fernando! Gol! Ficou sem ângulo do chute, mas para, espera a aproximação de alguém. É o Fernando, chegou, dominou, limpou, bateu, gol, aço! Gol! O treinador todo reza para isso. Olha o time do Corinthians chegando para mais um, subiu o Fernando! Gol! Grande bola no meio, olha o gol do Corinthians! Gol! A direita, veio o Vampeta, invadiu, cortou, olha o golaço, tocou, Diney, bateu na trave, no rebote! Gol! O Gamarra, enquanto Silvinho ataca, com o Diney, grande bola, Silvinho! Vai fazer o dele, hoje ele vai fazer o dele, Silvinho! Gol! Do Edilson, vai para cima da marcação, limpou, cruzou, Vampeta, ajeitou, Fernando, olha o gol dele! Gol! E é isso aí, gente! Essas são as 10 maiores goleadas do Corinthians na história da Libertadores. Bom, pelo menos até a postagem desse vídeo, né? O dia de amanhã pode ter outra goleada e esse vídeo terá que ser atualizado. Mas até lá, essas são as 10 maiores goleadas do Corinthians na Libertadores, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, comente, compartilhe. Se não for inscrito, se inscreva. E é isso aí, valeu! Tamo junto! E vai, Corinthians! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho